Muito bom dia, dormiram bem? Que bom, não consigo ouvir vocês, mas eu espero que sim. Aqui perto do nosso hotel tem esse espaço que parece ser um cinema, mas aí tem um restaurante que se chama Hollywood Café, e eu tô esperando abrir, inclusive, pra tomar café barra almoçar ali. Ah, é um cinema mesmo, tem uns filmes. Aqui dentro também tem um arcade, e aparentemente dá pra pegar todas essas coisas aqui. Que isso? Nossa, tira o dedo, Lua, da frente da câmera. Eu sou novato, gente, desculpa. Mas enfim, tem tudo isso daqui que dá pra trocar por ticket, até as polaroidzinhas ali, o que é isso aqui? Câmera de segurança, bolsa, perfume, Lego, até um boné de Pikachu. Eu tenho esse boné no Pokémon GO, né, mas enfim, não conta. Cara, eles têm um arcade de Beat Saber. Vocês não conseguem ler que ali tá Beat Saber, vocês conseguem ler? Mas aos meus olhos é muito mais nítido. Não sei por que que na câmera não pega velocidade de luz, sei lá. Oh, que saudade de Beat Saber, bro. Vou farmar meus tickets tudo aqui pra pegar aquele chapéu de Pikachu. Eu quero vir aqui com o pessoal depois. Tem muita coisa. Halo. Que legal. Real oficial de Space Invaders. Que massa. Eu nunca joguei isso daqui. É isso? Curti. Muito bom. Talvez volte. Eu quero... Eu quero aquela lhama de unicórnio. Lhama unicórnio, sei lá. Quantos tickets vocês acham? Que é essa belezura. Caralho, ela é incrível. Dá pra trocar um Nintendo Switch por tickets? Porra. Controle de Playstation. Caralho. White Box. Bro. 122 mil tickets pelo Nintendo Switch OLED. Tá inflacionado, né? Ó só. Este daqui é o restaurante. Uau, tem até um Oscar me esperando aqui. Bacana. Oi, Jack. Tira o dedo da frente da lente, Luba. Pelo amor de Deus. Ok. Ok. Estamos indo embora porque eles não estão servindo comida ainda. Eu perguntei, sentei e ela falou. Moço, desculpa, mas vai demorar um pouquinho ainda. Se tu quiser ir no restaurante do lado, que é esse... The Bedding... O N? The Bedding. Falou que tem comida boa aqui também. Então, gostei da apresentação. Eu ia dizer que parece que uma criança que fez, mas parece que eu que fiz. Quase saudável, vai. Beleza, então. Pegamos as bicicletas. E a gente vai em um desses barcos aí. Dirigir. Pilotar. O que que se faz no barco? Depois que a gente bucou o negócio, né? Depois que a gente marcou um horário. E aí que vinha a mensagem que não precisava de licença, que você era o seu próprio capitão. E a gente ficou... Opa! Estamos esperando mais uns dois amigos. O que que é o plano? A gente vai no mercadinho comprar coisinha pra comer aqui do ladinho. Pra comer do barco? Isso. Ok, vamos lá. Essa é a capitã. Esse é o barco. Cara. Nossa, eu vou sair daqui. Eu realmente já tô enjoado. Com licença. Eu vou meter a real, eu acho que eu não consigo. Fiquei dois minutos no barco. Já me deu um puta enjoo. Acho que agora eu tô triste porque eu queria. O cara tá explicando a rota do barco, como dirigir e afins. Parece o rolê muito legal. Bem bonito, bem calmo. Ah, não consegui filmar. Lá estão eles. Tchau. Enquanto eles estão no barco, a gente vai dar uma voltinha por aí. Tem um parque aqui perto que eu quero visitar. Talvez pegar uns pokémons. Esse aqui é o nosso destino final. Wester Park. Acho que eu tô falando certo. Tá ventando. Vocês estão me entendendo? Jesus Cristo. Hoje o dia não tá ensolarado que nem ontem. Mas ainda assim, muito, muito bonito. Olha o barulho dessas folhas. Ali no meio do lago tem essa escultura. De um vestido de noiva. E ele se mexe. Esse vestido ele mexe. Calma aí. Não tá mexendo, né? Agora tá, agora tá. Mexeu, mexeu, mexeu. Que legal esse milho. Ele fica muito feliz. Nossa, mas esse aqui tá muito bom, gente. O que é? Conta pra gente. É um cachorro-quente luxuoso. 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 Ah, agora que você é amigo dos trufados. Nossa, bom demais. Desde ontem você é amigo dos trufados. É o mesmo, comenta. É o mesmo? Vou comer. Vou parar os outros minutos. Vocês acabaram de ver. Se chama... Bom, é o nome do prato, né? Luxury Dog. Era salsicha de porco com cogumelo. Maionese trufada, mais as coisinhas ali. Esse lugar aqui se chama Food Hallowin. É como se fosse uma grande praça de alimentação, sabe? Tem de tudo. Vocês viram que eu vou comer um docinho também. E tem bastante opção de comida. Bem legal. A gente acabou de descobrir que tem horários específicos que a gente não pode entrar de bicicleta no metrô. Que são das 7h às 9h30. 7h às 9h30. E das... E das 4h da tarde às 6h30. E a gente tá bem no meio desse horário. Então a gente vai fazer uma pedalada até o hotel. De mais ou menos uma meia hora. Eu só tava seguindo... Eu só tava seguindo o caminho de GPS de boa e ele mandou a gente entrar numa balsa. Que legal. Mó cheio, meu. A gente tá uns 5 minutos do hotel. Achamos um parquinho... Um parquinho. Uma praça, né? Um parque, sei lá. Bem bonito, bem calmo aqui. A Gabi quer brincar. A gente parou aqui pra descansar. E brincar, é claro. Tá o quê? Tá abrindo o metrô agora. A gente tá 5 minutos do hotel. Ah, mas que pedalada boa. A Gabi vai pra academia ainda. E eu vou... Olhar ela. Mentira, nem olhar. Eu vou pro quarto. A gente tá lá no bar. Ah. Ah. Eu só não me jogo naquela cama ali. Porque eu tô podre. Sabe aquele cheirinho que fica entre a pele e o relógio? Quando você sua demais aqui. Bro. Tá escuro? Tá. Mentira. Ela tá cagando. Vida difícil. Preciso deitar no chão. Até ela terminar de cagar. Ah, eu não levanto mais daqui hoje. Ah, já era. Lembra daquele arcade? Acho que a gente vai lá hoje à noite. Brincar. Eu preciso mostrar isso daqui pra vocês. Ah, são os exercícios de hoje. As pedaladas, no caso, né? Começou com esse aqui de baixo. 1,34, 3,58, 1,58 e depois 10,6 quilômetros. Tudo hoje. Só de... Só de... Olha as calorias que eu queimei. Tá amarrado. Mas eu preciso dizer que foi a melhor coisa que a gente fez em Amsterdã. Lembra que no primeiro vídeo eu tinha falado que eu sentia que as bikes eram meio agressivas e tal? Eu acho que elas eram assim com pedestres. Quando eu tava de bike eu não senti que elas eram tão... que as pessoas eram muito agressivas. Parece que eu me juntei à gangue certa, entendeu? Talvez por isso que eu não senti hostilidade. Porque eu fui bem recebido, tipo, como parte da gangue das bicicletas. Faz sentido? Definitivamente não. Eu vou fazer um tour pelo... pelo nosso quarto de hotel, ok? Então, porta de entrada aqui. O que eu achei legal é que a gente escolhe, né? Do not disturb ou clean up. Então não perturbe e lave. A gente coloca o cartãozinho do hotel aqui pra acender as luzes. Eu acho isso um saco. Porque basicamente significa que se eu tô fora do hotel, se eu tô fora do quarto, eu não posso deixar, tipo, nada carregando, sabe? Nas tomadas, tipo, o Power Bank ou outra coisa, o computador. Eu poderia só meter um cartão de crédito aqui. Eu já fiz isso em alguns hotéis e funcionou. Não sei se nem sei como funciona. Mas sempre fico com medo de desmagnetizar o cartão. Então eu não faço. Eu achei essa fechadura aqui bem moderna. Abre assim, no caso. Então você tenta abrir a porta. Tranca. Sei lá. Ou faz aqui também, tanto faz. A gente deixa os tênisinhos aqui. Se dependesse da Gabriela, isso não ia acontecer. Mas eu forcei ela. Aqui tem um banheiro. Uma porta gigantesca. Deixa eu acender a luz por fora. Não sei por quê. Roupa suja. Não olha. Calcinha da Gabi. Olha. A nossa pia tá meio bagunçada. Ali o espelho. Esse espelhozinho aqui eu acho que é tipo pra colocar o índice de contato, né? Ou sei lá, maquiagem, essas coisas. Esse chuveiro, esse box, tem um negócio que eu não gosto. Que é um box aberto. Isso aqui não é uma porta. Eu não consigo fechar. Sabe? Não dá pra fechar. Mas, surpreendentemente, não molha pra fora. Eu não sei qual é a bruxaria que fizeram aqui pra não molhar. Mas os dois chuveiros são muito bons. E sei lá, não molha. Então, esse aqui foi aprovado pra mim. Aí aqui eu deixei minha mala aqui em cima mesmo. Nessa mesa. A mochila. Aquela malinha ali, aquela bolsa que eu ganhei da Lena, que eu trouxe os kebabs a outra noite, está inutilizável. Porque aqui dentro ficou com um cheiro horrível. Tá com um cheiro de podre, de fritura. Só que sei lá, tá um cheiro muito ruim. Tá um cheiro muito ruim. Impossível. A cabeça do outro de colocar dois kebabs ali dentro também, né? Eu não consigo usar aquilo ali. Tem cheiro de asa. Sabe? Cheiro de sovaco. Suado. De 60 dias sem tomar banho. Mais ou menos assim. Aqui tá a cama. Aquela roupa é bagunça da Gabriela. Só pra deixar claro. Eu nunca bagunço nada. A gente tá dividindo a cama por enquanto. Acho que a partir de amanhã a Gabi vai pro outro quarto dormir com a Nath. Que a Nath está dormindo com o Rubens. E aí depois... Não sei. Ela quer sair daqui. Sendo que eu sou uma excelente companhia de dormir. Esses travesseiros não são bons, tá? Eles parecem bons, mas não são bons. Eles são muito grandes. E eu não sabia que travesseiro grande ia ser um problema pra mim. Mas ele é. Olha isso. Ele é grande pra deitar a cabeça. E grande pra abraçar. Sabe? Eu durmo abraçado com alguma coisa. Ou Leonardo. E esse travesseiro não dá. Então eu tô dormindo abraçando a almofada. Que a Gabi, ela não gosta dessas coisas de contato humano. Ah, aqui tem mais... Eu queria mostrar essa poltrona. A poltrona é ótima, inclusive. É ótima e bonita. É extremamente confortável. Mas, enfim, tem coisas da Gabriela, né? Sem querer julgar. Mas já julgando. A mala da Gabi tá aqui. Aqui tem um barzinho, né? Dá pra fazer café, chá. Aqui tem um guia do hotel. Algumas informações. Esse hotel é bem novo. Se eu não me engano, ele abriu faz uns três meses só. Aqui tem um mini fridge. E o que que tem no mini fridge? Exatamente. Os kebabs que eu nunca vou comer. Por que que eu trouxe pra casa? Que idiota, velho. Esse foi o hotel. Ah, aqui é o negócio de ar-condicionado. É só isso. É só isso. Tem a TV. Tem Netflix. Tem YouTube. Tem Prime Video. Tem o que quiser aí também. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tour de hotel. Amei. Amei essa moça aqui também. É papel de parede, ó. E é tipo, quadriculado. Bonito. Estiloso. Esse ring light aqui eu não sei. Não sei se você pensa no influencers. Nossa, na real ele é ótimo pra gravar. E aí? Ô, ficou bom? Não julgo mais. Inclusive vou comprar um. Fica com um círculo no olho. Ó, isso aqui, ó. São pelos loiros, tá? Não é meleca, não. Tinha uma meleca, mas enfim. Intimidade é uma bosta, né? Aí, ó. Aí, ó. Tamo no arcade. Vai, 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 vai. Vai que você vai conseguir. Vai porque tem tempo essa por... Tem tempo. O objetivo é derrubar os coisos aqui nesse buraco. Vai porque tem tempo essa por... Meu Deus, já calma. Não me apressiona. Gente, que bosta. Antes ele conseguiu sem a internet, tá tudo bem. O cara é profissional. Ele até trouxe um ventilador. Pra deixar ali do lado. Ele trouxe um ventilador real. Certeza. Eu faria o mesmo. Tá louco. Mó calor. Ele manda bem demais. Olha lá. Olha lá. Ó. Let's go. Cara, não deu mais pra o bolso. Caramba. Let's go. A gente tem que almoçar num restaurante. Almoçar barra tomar café da manhã, né? A gente passou por três ônibus. Um pés. Olha que legal. Show. E também tem um botel. É um boat hotel. Legal. Esse aqui atrás é o lugar que a gente vai comer. Black. A gente tá no meio de um monte de container. Perto do... Da água. Foi aqui perto que a gente pegou a balsa. No outro dia. Hoje eu vou mostrar as comidinhas, tá? Esse aqui vai ser meu almoço. O menu dizia Kids Eggs. Só que é uma criança viking. Porque esse daqui é do tamanho da cabeça da Gabi. Sem ofensas. Talvez seja maior que a cabeça da Gabi. True. Eu tenho uma cabeça pequena. E ali, ó. Vai dar merda. Ihhh. Isso vai dar muito ruim. Ihhh. Gente, é que assim, ó. Se vocês caírem, vai sobrar pra mim, entendeu? Eu vou ter que pegar roupa. Vai ser inconveniente pra mim. Eu convido que você vai buscar a gente se a gente cair. Mas eu vou me sentir mal se eu não buscar. Eu vou ser obrigado. Desculpa, tá? O quê? Fazer a tua... Possível... Perigo. Perigo. Fazer a tua possível queda na água ser sobremata. Tudo é sobre você. Cadê a outra godinha? Cadê a outra godinha aqui, ó? Que bonitinha! O neném. Que bonitinho! Que bonitinho! Elas são lindas! Ai, me assusta o caralho! Eu tava tentando focar. Você é lindo também! Meu Deus! Você também é lindo! Olá, meu amor! Você tá aparecendo rapidinho. O último dia em Amsterdã. A gente vai passar um tempo no Arcade, de novo. A gente ganhou vários tickets. E... Eu tenho quase certeza que uma menina roubou os nossos tickets. Que a gente deixou pra pegar tudo junto, sabe? A gente virou o olho assim, não tava mais ali. E de repente apareceu uma guria com um monte do lado. Sus! Então, eu não vou conseguir fazer o que eu tinha planejado. Tinha pedido pra vocês mandarem sugestões lá, de coisas pra fazer, do que vocês gostariam de ver. E eu vou ter que mostrar só o que eu tô fazendo mesmo, porque acabou o tempo. Esse vlog saiu meio tarde, e já é meu último dia. Já tá no meio da tarde, inclusive. Ficou pra hoje, são ir pro centro, comprar uma camiseta. Porque as minhas... Já era. Acabou. Acabou tudo. Os caras viciaram. Viciaram. Tem uns brinquedos aqui que não dão ticket. E eu só quero jogar nos que dão ticket, entendeu? Eu não quero só dopamina de recompensa por jogar joguinhos. Eu quero recompensa. Tem que ser de um chaveirinho, sabe? No último dia, eu descobri que tem um centrinho com várias lojas aqui, bem pertinho do hotel. Eu tava procurando uma H&M no mapa. Foi assim que eu encontrei. Pensei de camiseta pra ir embora amanhã. Porque essa daqui é a minha última limpa. E não dá tempo de lavar. Até amanhã eu não tô afim também. Aí foi assim. Tamo aqui passeando. Nada demais. Tem um salão de beleza chamado... Barbie Beauty. E é o negócio mais clichê do mundo, porque tem até aqueles... Esqueci o nome dessa raça aí. Esses cachorrinhos de madame aí. Esse lugar saiu direto do filme... Como é o nome? Legalmente Loira. Ela tá ali dentro. Eu já falei que escurece super tarde aqui. Depois eu vou falar de novo. São 15 pras 9. O sol está começando a se pôr. Esse aqui é minha gentinha. Um... Acho que é o primeiro hambúrguer que eu como aqui. Aliás, tenho certeza que é. Esse aqui que tem que ir? Eu acho que sim. De volta no arcade. Vamos trocar tudo. Mostra pra nós. Temos essa sacola inteira. E mais... Que isso? Não sei. Mas tem a sacola inteira de tickets. Eu acho que tem uns 500, tá? Não sei se tem tantos, não. Bom, a moça que lute. Ai, a gente também não vai aparecer. Vamos aparecer. Como se a gente tivesse colaborado. A gente não fez nada. Colaborou sim. A gente deu apoio moral algumas vezes. Pode ser. A gente tava no lugar errado. Gabi. Incrível. Eu sou a moça do ticket. Tá. A gente vai colocar no cartão, entendeu? Entendi. E gastar com crédito de ticket. Ah, eu acho que tem que ser com cartão, Nath. Ah, tá ok. Tá contigo, né? Não, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tá. Um momento, por favor. Ok, vamos lá. Um momento que todos estão esperando. Eee, vamos lá. Eu quero enfiar também. Vai. Quero enfiar também. Minha vez. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Gente, que divertido. Esse é o último? É o último. Ok. Vamos lá. Contagem final é R$1.167,00. É, né? Sei lá. Acho que foi, foi. Foi, foi, foi. Let's go. Gente, agora é só fazer mais R$121,00 desses. Ah, tá. Pra trocar pelo Nintendo Switch ou OLED. Esses foram os prêmios. O momento que vem bem de frente. É, deixa eu tirar o reflexo. Ele tá com a roupinha. Tá. Muito bonitinho. E tem esse polvinho aqui, que vira de lado. Tipo, essa parte entra, sabe? Eu não tinha visto. Viu, ó? Aí ele fica bravo. Vou mostrar. Ou pode ser os dois também. Eu quero que o mundo... Nossa, mas já abriu? Eu quero que o mundo veja a roupinha dele. Ah, que fofinho. Olha, ele tem uma... Ele tá vestido de uja. Gente, presta atenção. Ele tem um negocinho pra falar pra nós. Que massa. Bom dia. Deveria ser ilegal acordar cedo assim. Sinceramente. Meu voo é tipo 10 e meia da manhã. Mas eu tô indo super cedo pro aeroporto. Eu não quero perder o voo. E os aeroportos aqui tão... Um caos. Muita gente. Muita fila. Mas é isso então. Vamos? É tão ridículo de fácil andar pra lá e pra cá nessa cidade a pé, metrô, trem, bike. Vou sentir muita falta disso. O que eu acabei de mostrar pra vocês foi a fila pra segurança. Pra entrar na área de embarque do aeroporto, no caso. E eu tô aqui. Esse lugar não acaba nunca. Eu tô andando há uns 10 minutos só pra chegar num loungezinho e tomar um café da manhã. Mas enfim, eu demorei uns 50 minutos nesse rolê de segurança. Depois, controle de passaporte. O cara viu que eu tava... Que meu destino final era Florianópolis. Aí ele assim... Ah, eu já fui lá e tal. Falando em inglês, né? Tem um lugar muito bonito chamado Jure. Jure. E eu fiquei... Aí tá, ele tava vendo esses negócios de passaporte e eu assim... Ah, Jure-re. Aí ele... Yes. Mó gente boa, o Guardinha. O portão do avião que eu tenho que pegar é o F4. Eu espero chegar lá antes que ele feche. Uuuuh. Oi. Eu tô finalmente em casa depois de uma das mais longas e piores viagens da minha vida. Nada de muito catastrófico aconteceu. Nada de catastrófico aconteceu, na verdade. Só umas crianças chorando. Mas paciência, né? Existem crianças no mundo e a gente precisa lidar com o fato de que existem crianças no mundo e às vezes elas choram enquanto você quer dormir. Paciência. Mas sim porque eu tava com uma puta de uma enxaqueca que não passava com remédio nenhum. Matou minha vontade de querer gravar. Matou meu ânimo pela vida. Quando você tá num lugar que o fuso horário é pra frente e aí você volta, o dia que você está viajando dura mais que 24 horas. Faz sentido? Enfim. Eu fiquei umas 26 horas viajando. Tipo, só viajando. Mas eu queria tirar um momentinho pra agradecer todo mundo que assistiu o outro vlog, que tá assistindo esse vlog. Fazia muito tempo que eu não fazia um. e eu me diverti muito. Muito, muito mesmo. No começo eu tava lá com vergoinha. Estou ouvindo esse barulho de construção. Desculpa, inclusive. Mas paciência. Não vou fechar a janela. Eu tenho que arejar o ar aqui. Acabei de tomar banho. Por isso que minha cara tá assim, inclusive. Ela tá até meio oleosa porque eu fiz o skin care. E tem um cremezinho aqui, ó. Um cabelinho. Pronto. No começo eu tava todo envergonhado. Não queria parecer que tava gravando. Não queria parecer um Influencers in the Wild. E olha só. Ser influencer in the Wild foi divertido. Quem diria? Preciso fazer o beard care também, inclusive. Tem que fazer aqui. Tem que me ajeitar. Tem que passar o cremezinho. O óleo, aliás. E o balme depois. Não estamos falando de beard care. Estamos falando de vlog. E de vocês. Muito obrigado. Eu esqueci de mencionar uma coisa no primeiro vlog. Que aconteceu, acho que no segundo ou terceiro dia de viagem. Acho que foi no segundo. Não importa. Mas eu encontrei essa pessoa aqui. Que estava com a camiseta em Amsterdã. Foi um dos melhores momentos da viagem. Ele e a família toda foram super queridos. Eu amei conhecer eles. E eu queria terminar esse vlog num ponto alto. Apresentando vocês. Pra vocês. Um novo membro da família. Já mostrei no Instagram. Mas é a apresentação oficial. Aqui no YouTube. O nome dele é Bilbo. E ele está um pouquinho cansado porque eu acabei de fazer uma caminhada com ele de uma hora mais ou menos. Então a gente brincou bastante. E ele está com soninho. E é o perfeito momento pra apresentar ele porque esse cachorro tem muita, muita energia. Sim, é um dog. Aqui. Deixa eu mostrar ele bem de pertinho. Olha neném. Olha. Ai meu Deus. Ai tu é muito lindo. Abana o rabinho. Abana. Abana o rabinho. Tadinho. Ele está cansado. Ele fez bastante exercício. É. Ele correu um monte. Brincou um monte. Né. Mostra. Mostra o que tu sabe fazer. High five. Ai meu Deus. High five. Ai meu Deus. Que fofo. Eu estou treinando ele quase todos os dias. Tirando quando eu estou viajando. Eu não sei se vocês sabem da história mas a gente, eu e o Leo fomos, basicamente fomos caçar Pokémon na praça. A gente foi fazer uma raid de Charizard. É, ele é super amoroso. Ele é super amoroso. Super agitado também, né? Porque ele está manhoso porque ele está com sono. Está cansado. Parece uma criança. Enfim, a gente foi caçar Pokémon na praça e a gente encontrou ele. Bem filhote. Ele está o dobro do tamanho já de quando a gente pegou ele. E ele com certeza foi abandonado. Junto com ele a gente encontrou um irmãozinho dele que felizmente já foi adotado também. E eu sei que não parece. Eu sei que às vezes é difícil acreditar porque eu sempre fui uma pessoa mais de gatos. Mas eu já tive cachorro também, tá? Quando eu morava em casa eu sempre tive cachorro. Só pra deixar claro. Enfim, eu já estava querendo um cachorro que eu quero mostrar a cara dele há muito tempo e pareceu uma oportunidade perfeita de cuidar de um doguinho, de adotar um doguinho. Está dando bastante trabalho. Não vou mentir. Mas está sendo uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Né, Bilbo? Né? Ele está com muito sono. Dá tchau, neném. Dá tchau. É. É. Ai meu Deus, ele vai cair. É muito bobo esse Bilbo. Já pra responder as perguntas adiantadas que eu sei que vão ter. Tipo, e a Gala? A gente está fazendo uma longa adaptação dos dois. O Bilbo só fica aqui no quarto. Ele sai pra casa na guia. Enfim, a gente está fazendo várias coisas assim pra deixar o mais confortável possível pros dois. Principalmente pra Galadriel, né? Que ela já é uma gata mais velha. Então, pra ela é muito mais difícil se adaptar do que ele. E coisas básicas também. Tipo, fazer... Levar paninho com o cheiro dele pra ela e vice-versa. Na maioria das noites ela dorme aqui no quarto, na caminha dela. E o Bilbo dorme aqui nesse cercadinho que a gente improvisou aqui do lado. Então, a gente está fazendo a adaptação. Está indo bem. Meu primeiro pensamento de quando eu pensei nesse tipo de adaptação é que assim que a Galadriel ouvisse o Bilbo ou até sentisse o cheiro dele ela ia se esconder, não iria querer brincar, iria querer parar de comer porque ela é uma gata naturalmente mais assustada. Assim, diferente do que a Misty era. A Misty era muito sociável. Toda vez que chegava a gente em casa a Misty queria brincar ou ficar no colo e tal. A Galadriel também, mas ela demorava muito mais tempo para se acostumar com a presença, sabe? Mas eu diria que está indo muito bem principalmente porque ela fica no mesmo ambiente que ele. Vocês estão vendo aquele espelho ali? Então, aqui tem um balcão, ela sobe aqui e às vezes ela deita aqui no sol no mesmo espaço que ele. Tu caiu de novo. Então, está sendo muito legal e eu fico feliz porque eu queria, eu quero que os dois se deem bem, né? E vai fazer um mês, semana que vem que o Bilbo está aqui. Então, eu acho que a adaptação está indo bem, devagar, como tem que ser, mas bem. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, tá? Quem assistiu, quem deu joinha. Ai, meu Deus. Deita, 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 deita. Estou morrendo de sono. Aquele beijo para quem quiser e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.